Música Você ouve e gosta Horizonte FM É isso aí, sabadão hoje, dia 9 de agosto E é claro, Horizonte FM marcando presença aqui na Lotus mais uma vez E hoje nos microfones da Horizonte FM tem Daz Aranha Ela que estará animando então a galera logo mais ali no palco Conversando então com o Gazu Ele que vai falar pela banda Daz Aranha presente hoje aqui Qual que será a expectativa para o show logo mais? Boa noite, Gazu Boa noite, tudo bem galera? A expectativa do Daz Aranha são as melhores aí E a gente veio com o maior carinho para fazer um grande show aqui em Palmas E a galera está presente aí esperando o Daz Aranha subir no palco É claro, então o Gazu fala para a gente Qual que é a música que não pode faltar na playlist logo mais ali no palco Palma a música? Vagabundo Confesso Que é a música que a galera mais canta, mais pede A música que tocou no Brasil inteiro E não vai faltar nesse nosso show de hoje não Vagabundo Confesso A música que tocou no Brasil inteiro Você ouve e gosta Horizonte FM